Qual o nome da senhora? Ana Carolina O que aconteceu, dona Ana Carolina, através da fé? Há dois meses atrás eu estive nessa igreja e na sexta-feira, na campanha das sextas-feiras, das sete sextas-feiras na penúltima sexta-feira eu tive uma oração do pastor daqui e eu estava com uma dor muito forte no útero e a dor já estava há muitos anos eu desde os 14 anos, desde a minha primeira menstruação e as dores pioraram na minha vida adulta e depois da oração aqui e pela fé, eu estou totalmente curada eu não tenho mais nenhuma dor desde este dia Estou livre? Estou livre para a glória de Deus então continue na fé, porque o Senhor Jesus tem poder Amém! Sua fé te curou, Deus te abençoe